Música 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 Amém. 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 Eu não sei se você mandou. Eu amo que eu o Senhor do mundo. Eu amo que ele também é o meu Deus. Eu amo que ele é o que eu tenho. Eu amo que eu o Senhor do mundo. Eu amo que eu peguei para todos nós. Amém. 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 Se você quer dizer que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer. Amém. Ah, nissindari no céu Nissindari no ilui Il kamari no ilava no ilui Il era un uomo Il era mare Ah, nissindari nouje Música 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 valuma papai ar ani ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tukomeze, tukomeze batulitini, tirota jun Tutaneganeta, kukua sese rabiche Aluopise, tukomeze batulitini, tirota jun Tutaneganeta, kukua sese rabiche Aluopise, aluopise Aluopise, tukomeze batulitini, tirota jun 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 Amém 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Oh, no, no! Allá,á! Davi! Música Aleluia! A Agora o que é Satan? A Á É É É É É É Divoyá a animá-la, O Você é todo isso... Nós ouviu a animá-la... Nós não puxos, nós nãoies. Nós não a animá-la... Nós não temos uma animação, Nós, nós, nós... Nós não temos aqui. Estamos ali, estamos ali, estamos ali. Vamos lá, vamos lá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL